Família Pique, boa tarde. Hoje nós estamos recomeçando a nossa atividade musical dos domínios e vamos manter a pelo menos durante todo o período de inverno. Nós temos tido dias muito bonitos, vocês estão como sempre prestigiando o clube, essa família maravilhosa. Então, na semana que vem nós teremos mais uma banda, Xavier de Rete vai se apresentar aqui e nos outros domingos também. E eu gostaria apenas de dizer a vocês que é encantador ser presidente desse clube e verificar que essa família permanece cada vez mais unida, mais assídua, mais harmônica e mais fraterna. Então, parabéns a vocês, vamos nos divertir. Hoje nós estamos apresentando um conjunto mineiro, isso também nós vamos fazer no curso dessas apresentações futuras, nós estamos dando as oportunidades para os nossos músicos locais. Essa banda que vocês vão ouvir hoje é uma banda mineira que já tem algum tempo de estrada e que eu tenho certeza vai agradá-los muito. Parabéns mais uma vez, tenham um bom show e desejo a vocês do Trem dos Onze muito sucesso e muita realização aqui nesse palco. Obrigado. Beleza, Beleza, Beleza! Boa tarde, galera! Chegou a hora, hein! Beleza, 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 Beleza! Isso aí, vamos nos divertir! Muita música pra vocês hoje, hein! Produção... Vamos lá! Eu quero ouvir Pra mim não é qualquer notícia que acaba no coração Pra mim não é qualquer notícia que acaba no coração Pra mim não é qualquer notícia que acaba no coração Sendo da hora e horas, vende a decisão que eu falo agora Eu'vei de todo mundo, falto consumado, eu vou embora Eu quero mais, que mais, que mais me aprofundar nessa história Arreio meus anseios, eu não vejo, vivemos de memória Eu quero viver em paz, por favor, viver na boca, que louca, que louca Eu quero viver em paz, por favor, viver na boca, que louca Eu quero viver em paz, por favor, viver na boca, que louca Eu quero ver você mandar a razão, eu me engano a qualquer notícia que é malo coração Eu quero ver você mandar a razão, eu me engano a qualquer notícia que é malo coração Eu quero viver em paz, por favor, viver na boca, que louca, que louca, que louca, queischer É, 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 é É, 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 é Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Com o corpo ou tarde de vez, com o dia que foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força, pra essa força me fazer feliz E o destino eu fiz, fiquei com o país Tinha uma flor de mim, e foi assim que eu fiz Nosso amor na poeira, poeira Noto na beleza, filha de Maria Mil eigene, milha e milha e milha É, 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 é É isso que eu vou, garim, eu vou, marinha Vem lá, garim, eu nasci Vem aqui, ó Música 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 Amém, Deus, é o fim do nosso amor Me dê um passo, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo por trás de ver Onde foi que eu enrivo Eu só sei que amei Me amei, me amei, me amei Que eu também Me amei, na ilha Coitado, meu coração Com toda a força Pra essa força me fazer feliz Eu senti louco Me tem como um rei Tinha uma fone E foi assim que eu vi Nossa, amor da poeira Poeira Corpo da bebida Não vou deixar com vocês, hein E o meu jardim E o meu jardim da vida Recebou, morreu Do pé de Grotô Maria Nem a gareta nasceu E o meu jardim da vida Recebou, morreu Do pé de Grotô Maria Nem a gareta nasceu E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Vamos lá Mais que nada Sabe a minha frente que eu quero passar Pois o samba está ligado O que eu quero é o samba Esse samba é grito de maracatu É o que é samba É samba de branco, velho Samba de branco Mais que nada O seu amor, isso é tão legal Você não vai querer ver Que eu cheguei no final Que eu cheguei no final O que eu quero é samba, samba, esse samba, é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto, mais que nada, samba como esse é tão legal, você não vai querer, se eu cheguei no final, final. O que eu quero é samba, 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 samba Eu posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor e vença o crime Posso chorar se ele não ganha Mas se ele ganha não adianta Não há garganta que não pare de berrar A chuteira avessa o pé descalço O tapete da rede é verde Olhando a bola e ouvindo o som Está rodando agora uma partida de futebol O meio-campo é o lugar de craque E vai levar o time todo no ataque O centroavante mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol Uma cerveja antes do almoço é muito bom Pra ficar pensando melhor É uma partida de futebol Ae, galera! É uma partida de futebol Obrigado por ter as palmas aí Ae, galera! É uma partida de futebol 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 É uma partida de futebol Ae, galera! 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 Sou filho único, vocês, vai. Solta-se o filho único, Duqueîs cleanup, Nota! Mas tá indo tudo, Mas tá indo tudo, Mas tá indo um fim! Faz tudo faz